Fala galera, meu nome Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas. Mais um vídeo super especial para falar sobre a série Operação Lainez aqui no canal e dessa vez eu vou falar onde você vai conseguir assistir a primeira temporada da série de espionagem e eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que criou uma baita expectativa sobre a série, desde quando ela foi anunciada, ao ficar sabendo que ela acabou de estrear lá nos Estados Unidos, veio me perguntar quando ela chegaria aqui no Brasil e quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto fazer esse quadro e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando e é por causa disso que eu não perco tempo e já começo esse vídeo trazendo uma ótima notícia para quem quer muito, mas muito mesmo assistir a série, pois Operação Lainez será exibida aqui no Brasil de forma simultânea com os Estados Unidos, isso porque os episódios inéditos da série sempre chegarão aqui no país aos domingos, ou seja, no mesmo dia que eles serão exibidos lá no seu país de origem, e lá como cá, a série também será exibida de forma exclusiva pelo Paramount Plus, e outra informação muito, mas muito importante é que essa primeira temporada da série terá oito episódios e será exibida de forma semanal, E você, o que mais quer ver nessa primeira temporada de Operação Lainez, deixa aqui nos comentários! Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal, e siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV, um grande abraço e até o próximo vídeo, valeu galera, fui!